Dizem que o primeiro amor nunca se esquece. O meu evoluiu. E continuam a evoluir e a crescer a cada geração. E a cada geração preparo carinhosamente o espaço para a chegada de um novo fragmento da minha vida e da minha história. E no meu coração é onde fica verdadeiramente o meu setup. Um setup que está pronto. Pronto para mais uma geração de sorrisos. De chores emocionados. De medos e suspense. Vitórias gloriosas. E este é o verdadeiro amor. Um amor sem limites. Um amor... PlayStation.